Hora de notícia, hora de informação aqui na 102.5 FM, AM 1170, Rádio de Passo Fundo. Informação, notícia policial, a polícia apreende 40 armas, olha só, e prende suspeito durante a operação lá no município de Estrela. Informação Segue a notícia, a polícia civil prendeu então o suspeito e prendeu grande quantidade de armas em operação, isso foi ontem, né, quinta-feira em Estrela, no Vale do Taquari, Vale do Taquari, né, foram encontrados 14 fuzis AR-15, 20 pistolas e 6 espingardas, além de drogas, durante um mandado de busca no bairro Boa União. As investigações apontam para que o local seja um esconderijo de armamentos, né, do tráfico de drogas na região. Junto com os armamentos estavam 7 quilos de maconha e 8 quilos de cocaína. O suspeito detido, de 37 anos, responderá por porte ilegal de armas e receptação. Depois de depor na delegacia, foi encaminhado ao presídio de Lagiado. Tá aí a notícia, não adianta, né, quando tem armas, junto vai ter drogas e junto vai ter violência, né, isso é a coisa mais normal deste mundo. Menos 40 em operação, né, polícia apreendendo então 40 armas e prendendo o suspeito durante a operação lá no município de Estrela. Informação